Gente, bom dia! Pessoal, vocês estão vendo aqui essa abobreirinha aqui? Pois bem, ela saiu essa abobrinha aqui, alguns dias atrás, mas não tinha nem uma flor masculina, então ela não foi polinizada. Eu sabia disso, porque a gente sabe que para ver a polinização é necessário que haja a flor feminina, o órgão feminino e o masculino. E no momento não tinha nenhuma flor masculina. E aqui, gente, eu estava olhando aqui, hoje já abriu outra florzinha, outro órgão aqui, outro ovário, já abriu a florzinha. Certo? E aqui nós temos as flores masculinas, hoje eu tenho a flor masculina. Então, gente, os insetos fazem o serviço deles, né? Lógico, a gente sabe que a polinização se faz através dos insetos. outros, né? E... só que para não correr o risco disso acontecer, de falhar, né? Como falhou essa aqui, ó, essa aqui não tem mais solução, gente, ó. Tá amarelinha já aqui. Então, quando ela fica amarelinha assim, ó, tá? Ela não vai mais pra frente, né? Mas era esperado, conforme eu disse. Então, o que que eu vou fazer, gente, eu vou pegar aqui a flor masculina, ali dentro é o órgão masculino, né? Ela tá cheia de formiguinha até. Tá vendo, gente? Cheia de formiguinhas. Que essas mesmas formiguinhas, né? Podem vir naquela, naquela abobrinha ali, e fecundar, né? E fazer, levar o pólen pra fazer a polinização. Mas eu não vou nem esperar, gente. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou tirar parte desse, desse órgão aqui. Ó, vou abrir a flor aqui. Tá vendo, gente? Ó, abri a flor. E vou tirar parte desse, 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 desse órgão aqui, né? Masculino, que está cheio de pólen. Certo, gente? E vou levar manualmente na florzinha, dentro da florzinha, onde está o órgão feminino. Vamos lá, gente. Uma mão só é meio complicado, mas aqui, ó, coloco aqui, né? A gente dá uma leve, posso até deixar ele aqui dentro mesmo, não tem problema, ó, ajeitei ele ali dentro e, e ele vai fecundar, né? Então, se os insetos não fizerem esse serviço, eu já fiz, né? Se as abelhas, é, maribondo, é, moscas, polinizadoras, formigas, é, é, mamangavas, né? Por acaso elas não fizerem esse serviço, eu já fiz. Então, eu acredito que, dessa vez, dessa vez, eu vou ter uma abobrinha. Vamos aguardar, gente. Não posso garantir também se dá certo, porque a natureza também, ela tem as suas artimanhas, né? Mas, pelo menos, eu colaborei para que não ocorresse como ocorreu com esta, como esta daqui. Mas só que, na época, gente, não tinha nenhuma opção, nem essa abobreira e nem outra que eu tenho também, né? Que eu poderia fazer de outra, de outra variedade, de outra, de outro local, mas também a que eu tenho, não tinha nenhuma flor no dia. E, e essa flor aqui, gente, amanhã, ela já está fechada. Então, o dia de polinizar é hoje, né? Se não ocorrer a polinização hoje, amanhã não vai ocorrer mais. Então, eu já dei aqui meu jeitinho, já coloquei ali manualmente e vamos ver, né? Vamos ver se, dessa vez, eu vou ter uma abobrinha daqui a uns dias. Ok, gente? Lógico que eu vou mostrar para vocês. Se der certo, eu vou mostrar. Se não der certo, também, eu vou mostrar. Certo? Então, vamos lá, gente. Pessoal, eu plantei aqui ontem, eu plantei aqui ontem a pimenta com mari. Pimenta com mari. Essa aqui, parece que vai pegar. Eu fui caminhar e tirei, né? Estava na beira da estrada. Eu tirei e essa aqui, parece que vai pegar. Está mais, está menos murcha, né? Que as outras. Agora, essas aqui, gente, não dá para saber, não. Ainda está bem, ainda murchinha, o sol está bem quente, né? Com essa hora o sol está bem quente. Então, eu não sei dizer. Essa aqui também. Certo? Eu tenho pimenta com mari aqui, gente, mas a pimenta com mari, ela atrai muitos pássaros, né? E fica bonito. Eu gosto, né? De ouvir o canto dos pássaros de manhã. E a pimenta com mari ajuda a atrair, né? Eu tenho, né? Como eu disse, eu tenho uns dois pés, mais ou menos. Mas, a finalidade foi essa. Não foi tanto para consumir, não. Foi mais para atrair os pássaros. Certo? Ok, pessoal? Então, está aqui plantadinho. Vamos ver também se vai pegar ou não. Gente, o sol com essa hora já está muito quente. Nossa, tá? Tá? Eu estou suando. Gente, olha aqui as florzinhas do almeirão pão de açúcar, né? Quanto mais o sol fica quente, está quente, mais ela abre. Olha que gracinha, gente. E faz, assim, um bom tempo que elas começaram a sair. Com certeza, por aqui vai nascer muita semente. Quer dizer, vai nascer muita mudinha de almeirão pão de açúcar, né? Porque, à medida que elas vão secando, né? As sementes vão se formando. E, se não for colhida, elas caem, né? Tendência é elas caírem. Então, eu acredito que vai ter muita muda de almeirão por aqui. Até vou deixar assim mesmo, naturalmente. Para ver se nasce, né? Aí eu não preciso nem plantar. Só tiro as mudinhas e coloco em outro lugar. Não preciso semear, né? Vamos ver se vai dar certo. Gente, olha aqui. Acho que eu não mostrei para vocês. Isso aqui é gengibre. Olha que lindo, gente. E está saindo já uma flor aqui. Olha, nem sabia que gengibre dava flor. Esse gengibre, eu comprei no mercado, né? Há algum tempo atrás. E tinha uma raizinha que estava com o jeito que ia brotar. Estava com o biquinho, com o jeito que ia brotar. Eu coloquei aqui, né? E realmente ela brotou. Chega certa época que ela acaba, né? Fica só mesmo a raiz. Dali um tempinho, começa a brotar novamente. Foi o que aconteceu com essa aqui. Com esse... Olha, gente. Eu quebrei aqui, ó. Acho que o mesmo aqui deve ter quebrado. Ele cresceu muito, quebrou. Não sei. Ó, tá vendo? Quebrado aqui, aqui. Agora eu não sei se eu que no passar eu me enrosquei aqui e quebrou. Talvez tenha sido isso, né? E... Então, ela está aqui, gente. Eu acho que eu vou até... Vou colocar na terra, né? Não vou deixar aqui, não. Vou escolher um lugar. Vou colocar na terra para ela produzir melhor. Porque aqui o vaso está muito pequeno. E não é legal, não. E aqui, gente, eu plantei as minhas mudas de quiabo. Aqui, ó. Quiabo estrela. É a primeira vez que eu planto, né? Esse quiabo. Eu nunca... É... Eu nem nunca comi. Ele é menorzinho, né? Arredondado, assim, em formato de estrela. Ele não é alongado como o quiabo convencional que a gente conhece. Ele é pequeno. Ele deve ter uns 5, 6 centímetros, né? Ele é pequeno. E ele é redondinho, assim, em formato de estrela, né? Bem rechonchudinho. E aqui, gente, sabe por que eu coloquei todas essas estaquinhas aqui? Para evitar que gato venha aqui e faça sujeira, né? Então, uma coisa que deixa a gente muito... Muito... É... Chateado, né? Quem mexe com horta é encontrar sujeira de gato na horta. Uma coisa muito desagradável. Eu não tenho gato, mas os vizinhos têm. Então, eles vão mesmo, né? Eu já encontrei, já tive que tirar. Então, para evitar que acontecesse, eu botei um monte de estaquinhas aqui de bambu. É... Cabo de vassoura. Isso aqui é espetinho de churrasco. Aqui, ó. E coloquei aqui para... Porque aí eles não vêm, né? Eles não gostam de nada encostando neles. E assim, eles não têm problema, não. Eu coloquei um pouco, ontem de ontem. Mas, assim, eles vieram, né? Eu vi que tinha que colocar mais. Aí, eu peguei o bambu, né? Tirei, assim, esses... Esses pedaços, assim. E... E coloquei aqui. Certo? Enquanto não nascer, não querer começar a crescer. É assim, é... Eles ficam fazendo o que não deve. Então, por enquanto, vai ficar assim mesmo, gente. Tá vendo? Foi a maneira que eu achei. Eu já sabia já desse método, né? Da gente colocar nos vasos espetinho de churrasco. Você tem um vaso, né? Esse aqui é pequeno. Assim, por exemplo. E... Para evitar que gato vai fazer sujeira, vai deitar no seu vaso, vai amassar a sua plantinha e estragar, é só encher de esses espetos, assim, ó. Põe vários espetos, assim, pronto. Resolveu o problema. O gato não vai mais. Certo, gente? E aqui, gente, os meus... Os meus pezinhos de... De giló, né? Que eu plantei agora, esses dias. Ó, ele tá meio murchinho, assim, porque o sol tá muito quente. Mas de manhã, de manhã, antes do sol bater aqui, ele tá bem, assim, com as folhas bem abertas, né? Então, eu acredito que vai pegar, sim. Só não sei se vai produzir, porque já é tarde, né? Para giló, já é tarde. Gente, então, agradeço a atenção de vocês. Olha que bonito que tá a minha mostarda, gente. Tá muito bonita, né? E essa mostarda nasceu, né? Ó, quanta que mostarda que tem? Elas nasceram. E eu só cheguei uma terrinha nelas, né? No pé delas e tal. Nem adubo não tem. Só mesmo terra. E elas estão assim, gente. Ok, pessoal? Então, fiquem todos com Deus. Não esqueçam de curtir. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueçam de curtir. Não esqueçam de curtir.